O que você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu botão. Oh meu Deus! Salve rapaziada, aqui é a Razuki com mais um Desde o Atari e o jogo da Lego Movie desbloqueando seus últimos personagens. Hoje a gente vai desbloquear aqui um personagem robô e depois tem mais um robô e acabou. Ó, mimou hein? Aqui, robô da SWAT com laser, mais um robô aí. Puta, tem robô pra boné, né? Vamos pegar aqui no lugar do Yet. Acho que é esse aqui, ó. Não, robô da SWAT e tem o robô da SWAT com laser. Qual a diferença? Vamos ver aqui, vamos fazer um comparativo. Eu aqui meio com o nariz entupido. Acho que vem uma gripe aí, hein, gente? Se vem a gripe, acabou essa mamata de ter 500 vídeos por dia. Eu vou ficar bem na minha cama, quieto. Ok, o personagem que eu desbloqueei se desgraçou ali. Sai daí, cara. Sai, sai agora. Aí, saiu. Pronto, conseguiu. Aí, pum, pra caceta também. Ah, legal. O robô da SWAT, ele tem um colete. Super Secret Police. Super Secret Police. Ok, vamos falar inglês corretamente, né? Não custa nada. É... É isso aí. Um robô, né? Mais um robô. Caramba, quanto robô tem nesse jogo, né? Vamos ver aqui. Tem mais um que falta desbloquear. Tem robô construtor. Tem a robô... Prostituta dos anos 760. Tem o construtor. Tem o que joga dinamite. Tem o que é o... 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 Exterminador do Futuro 1. Tem esse que eu desbloqueei agora. Tem um da SWAT também que, em vez de laser, atira foguete. Aí tem o robô da SWAT. Aí tem o robô federal, que é o coreano... O... O Psy, tá ligado? Versão robótica. Tem mais aqui, ó. Tem o caçador Willy, que joga dinamite. Robô cowboy. Robô do oeste. Android Calamidade. Ah, essa aqui eu sou fã, viu? Android Calamidade. E... E com certeza tem outros aí que... Tem mais, viu? Ah, tem mais aqui, ó. Tem o robô xerife aqui, ó. Que é um personagem bem legal. E a seguir tem o último personagem que a gente vai desbloquear. Que é mais um robô, que eu não sei qual é. Vamos ver aí, no próximo vídeo, né? Tchau, tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto